Música A carinha partiu em casa almoçar Hoje não saiu entrega de manhã A gente só se preparou para uma entrega A gente fez uma entrega de manhã Espero que vocês curtam o vídeo Vou deixar o vídeo para vocês aí Se inscreva no canal, deixa o like De tarde tem mais, agora é pra te almoçar Valeu galera, curtam o vídeo Caminhãozão de cimento aí galerinha Bora descarregar E aí galerinha, descarregando cimento na empilhadeira Música Galerinha, pra quem não é inscrito no canal Se inscreva aí, todo dia tem vídeo diferente Pra vocês Hoje a gente tá aí descarregando cimento Segunda-feira começa assim já galerinha Descarregando cimento Agora tá levando os pallets vazio Pra poder fazer a devolução galera Quando eu venho em cimento A gente sempre tem que devolver os pallets vazio Isso aí Valeu cimento Aí vem os pallets assim E depois a gente tem que devolver os pallets vazio que a gente tem Fazer troca É como trocarse de roupa Mais ou menos isso aí Isso aí galerinha, valeu Aqui já tá vendo o Pau Casal Não só galerinha Se inscreva no canal Deixe o like Todo dia tem vídeo diferente pra vocês Galerinha Obrigado a todos Que se inscrever Fala galerinha Hoje a entrega é de um tanque Pra quem não é inscrito no canal Se inscreva Agenda do dia Santa Catarina Todo dia tem vídeo Vamos entregar um tanque Galera Acompanha a gente hoje Galera, vamos entregar um tanque hoje Acompanha o vídeo Se inscreva no canal Se não é inscrito Agenda do dia Santa Catarina Vamos lavar o tanque Vamos com o nosso fazer a entrega Assista o vídeo Então galerinha Pra limpar o tanque Que a gente vai fazer a entrega Eu vou usar um produtinho aí Pra tirar bem a chujeira Acompanha o vídeo com a gente Pode fazer a entrega hoje Segunda-feira Dia Dezenove Do nove De dois mil e vinte e dois Valeu Então galerinha A gente já lavou o tanque Tava bem sujo Pra caramba Mas agora já tá limpo Pronto pra entrega E talvez daqui a pouco Ou até a gente vai tá levando O tanque lá Vou filmar pra vocês Então se inscreva no canal Deixa o like Todo dia tem vídeo diferente Hoje é a entrega De um tanque aí Beleza Tava bem sujo galera Mas agora ficou limpinho Isso aí galera Tá top Limpo 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 Tava bem feio Porque fica no tempo né Então agora tá bem limpo Pronto pra entrega Vídeo Vídeo Trouco 2